Esse alt de robão, tá lançando a nova moda E aí da fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Embrasadão de lança, não quero saber de nada Se plantar aqui na base, vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada, socada, botada, socada Com raiva, socada, botada, socada, com raiva, botada, socada, botada Com raiva, botada, socada, botada, com raiva Com MC, MR, que elas entram em emoção MR, tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetar no chão Vai rolando a bucetar no chão Com MC, MR, que elas entram em emoção MR, tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetar no chão Esse alt de roubão tá lançando a nova moda Embrasadão de lança não quero saber de nada Se planta aqui na base vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada essa safada Vai ser socada com raiva, botada, socada, botada, socada Com raiva, socada, botada, socada, com raiva, botada, socada, botada, socada, botada, com raiva Com MC, MR que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetada no chão Vai rolando a bucetada no chão Com MC, MR que elas entram em emoção O MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetada no chão